Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal flipper amo e nesse vídeo a gente vai reagir aqui a um vídeo do YouTube do GTA tá pelo visto que o cara é bom mesmo que fez uns negócio aqui bem interessante aqui no jogo tá eu não assisti todo o vídeo porque se assistir todo vídeo perde né aquele aquele aquelas coisas que dá no react que você já viu então aí fica um react não natural é para ficar um negócio mais natural assistir só um pouco do vídeo tá é e agora estou aqui para fazer o react e quando chegar na parte que eu não vi ainda fazer uma coisa mais natural um negócio não forçado então tá passando fogo aí tudo que é lado vamos ver o que vai acontecer ver se o cara é bom mesmo só uma graninha ali o cara é mal passando fogo em todo mundo o cara é forte empurrando o carro o carro ali só com só andando empurrando o carro vai ter tiro escalou ali um uma casa ali um prédio sei lá o que que o cara vai fazer será a nossa parte eu lembro ele vai pegar a minha tranca o cara roubando o carro ali bem cegado opa tem alguém tirando olha o tamanho da minha tranca rapaz do céu é e aí vai destruir tudo e aí 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 Estrelha, hein? Ele já tá 3. Rapaz, quanto sangue. O negócio é... É o bichão mesmo, hein, doido? Quer pegar outro carro pelo jeito? Vai mesmo. Vão encontrar umaitty garota. Eles... 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 podem usar a atenção. Esse jogo GTA me lembra também bastante o Driver 2 que eu jogava no PS1 Aí depois saiu o 3, só que eu cheguei a iniciar ele no PC Só que eu achei a jogabilidade muito ruim e acabei desistindo de jogar Mas o Driver 2 era um grande jogo também que é bem parecido com o GTA Só que mais eu acho que o Driver 2 é mais focado nas corridas com os carros Agora o GTA já é tudo que faz Às vezes você tá com o carro, às vezes você tá a pé Compreendo as missões 1, 2, 3, 4, 5 estrelinhas Hustler Espero que essa música não dê direitos autorais no meu vídeo Já não ganha nada em não dar direitos autorais, pô É foda, hein Vamos lá Carangão antigo Jefferson Incrível como o GTA até hoje o povo joga e gosta ainda, né É um jogo aí que ficou marcado aí Acho que daqui 10, 20 anos vai ter gente jogando GTA ainda Principalmente esses Andréas aí Agora não sei como vai ser com o 4 ou 5 Com o 4 na verdade eu não vejo tanta coisa assim Pelo menos o YouTube não recomenda Agora o GTA San Andreas, o YouTube tá sempre recomendando Não sei por que o motivo É, até agora parece que nada de interessante no vídeo Mas vamos lá, vamos continuar vendo pra ver Ih, vai dar cagada em, vai dar cagada aí Legal que vai entrando em qualquer lugar com o carro As polícias estão atrás dele, ó Saiu, hein O cara deve ter usado algum código de armas ali Smokes Crack Palace Ó, me tranca Wasted Centro de Los Santos Como é que vai aprontar aí Pois é, GTA é um jogo que eu não joguei ainda Pelo menos assim Cheguei a zerar ele Cumpri muitas missões e tal Eu comecei a jogar uma vez Acabei desistindo É, já cheguei a zerar o Vice City Vice City eu zerei bastante tempo atrás já Eu acho que foi em 2000 e... 2010, por aí faz tempo pra caramba Se não for antes ainda Se não for antes ainda E o Vice City eu zerei ele no computador Não foi em consoles Para um cara que joga videogame e nunca ter jogado GTA San Andreas é vergonhoso Se bem que eu nem me considero um game, eu considero um jogador bem casual Eu sempre falo aqui pro pessoal nos meus vídeos Talvez o cenário mude aí com o passar do tempo Mas vamos, vamos ver Pelo menos de trilha sonora o jogo é Quer dizer, o jogo é incrível de todo jeito Mas trilha sonora, essas músicas bem dançantes Esses rap americanos, hip-hop Bem interessante de se ouvir Acabou já? Acabou cara Ué, ah, não foi aquelas coisas Eu achei que ia ter uns... Uns negócios incríveis aí pra gente tá risada Mas não teve, pô Ai, ai, ai Então, falando aí do jogo Tem que arrumar um tempo aí pessoal Pra ver se eu consigo zerar esse game aí Até inclusive colocar uns vídeos no canal Porque tá precisando, viu Com esse aqui acho que vai ser o segundo Segundo vídeo que eu posto sobre o GTA Gameplay até hoje eu não postei nenhum ainda Vamos ver, quem sabe aí nos próximos dias Eu não faço uma série desse jogo aqui Porque acho que todo canal de game tem que ter alguma coisa sobre o GTA Alguma coisa não, tem que ter bastante coisa sobre o GTA, né Porque GTA é um jogo aí que tem que estar em qualquer currículo gamer Se bem que eu não sou gamer, como eu já mencionei aqui Mas tem que ter Bom, é, então Foi isso o vídeo, tá Não foi uma coisa interessante Mas mesmo assim Espero que vocês tenham gostado Se você estiver aqui pela primeira vez Talvez é sinal que você gostou, tá Então eu peço pra vocês que deixem aquele like maroto aí Pra reforçar E se estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos Tá, esse é o canal Fliperamo Tá, acabamos de mudar o nome É, espero que com este nome aí venha bons frutos E que o canal consiga crescer mais O canal ele tá crescendo, tá Crescendo aos poucos Mas eu tô investindo tempo e Investindo bastante conteúdo nesse canal aqui Mas eu espero que daqui É, alguns meses eu possa vir E aqui e falar pra vocês Que É, valeu a pena Tá Valeu a pena trazer conteúdo pra vocês aí E E é isso aí então Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo E Beijo do nego Tchau 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 Tchau